Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós hoje iremos vivenciar mais uma aula do sétimo ano, mais uma aula gravada dentro do componente, não é? E como eu havia dito na última aula, na aula anterior, que hoje nós iríamos fazer um estudo revisional em cima do renascimento científico e cultural. Renascimento científico e cultural esse que foi um movimento muito importante, foi um marco da história. Por que foi um marco da história? Porque ali ele representou a mudança histórica, do período histórico. Os homens do renascimento, os artistas do renascimento, a sociedade renascentista, ela se comportava de uma forma em negar tudo aquilo que havia sido vivenciado na Idade Média. Então, a partir de então, houve uma nova concepção. Que concepção nova é essa? É uma concepção antropocentrista, uma concepção em que o homem passa a ser muito valorizado, não é? O homem que vai ser o centro de tudo. E o renascimento retoma. O que é o renascimento? O termo em si vai significar nascer de novo. Nascer de novo o que? Vai nascer de novo o pensamento antropocêntrico. Vai nascer de novo a perspectiva de valorização do homem em negação ao que existia na Idade Média. Nós estamos agora com o renascimento marcando a Idade Moderna. E essa Idade Moderna tem uma concepção de humanismo, de valorização de tudo que vem relacionado ao homem, da cultura clássica. A cultura clássica grego-romana lá na Antiguidade, ela é retomada mais uma vez. Ela busca evidenciar todos esses aspectos. Pois bem, então é a partir daí que vai ser iniciada nossa aula hoje. É preciso, além disso, pontuar com vocês que esse renascimento vai surgir exatamente numa região chamada Península Itálica. Uma região que tem uma riqueza muito grande, a questão comercial fluindo, acontecendo de uma forma gigantesca. e essa concepção econômica vai fatalmente facilitar o desenvolvimento desse renascimento, que é uma atividade cultural, cara, em que os pintores, os artistas precisam de materiais e eles vão ser incentivados pelos mecenas, os ricos comerciantes daquele período, os ricos comerciantes daquela época. Pois bem, dito isto, é preciso salientar, é preciso destacar que dentro do conteúdo histórico, eu já mencionei e volto a falar, sempre ocorrem essas divisões de períodos. Para quê, professor? Para facilitar nosso entendimento, facilitar nosso conhecimento. E no Renascimento não é diferente. No Renascimento nós temos três, três períodos. Quais são eles, professor? Muito bem. Nós temos o período 300, o período 500, o período 300, 400 e 500. Então, com essa divisão, vamos ter a oportunidade de ter uma facilitação do conhecimento histórico, da absorção do entendimento do conteúdo histórico. Não é isso? E vamos conhecer essas mudanças que vão ocorrer na Idade Moderna, que o homem moderno, com o surgimento também das universidades, ele faz uma negação dos dogmas, das regras, daquilo, tudo que era estabelecido pela Igreja Católica. Então, o homem quer negar, o homem que é moderno, ele quer se afastar da visão teocêntrica, que nós já estudamos, já vivenciamos e quer fazer com que o homem tenha uma visão antropocêntrica, uma visão cada vez mais moderna, cada vez mais voltada para o homem, o homem como centro de tudo. Tudo voltado para o homem, em negação ao que acontecia na Idade Média, que era tudo voltado para Deus. Com isso, nós chegamos aqui na página 74. A página 74 vai nos falar sobre o processo transformador do Renascimento, como esse Renascimento vai modificar a sociedade, como vai deixar a sociedade com outros aspectos, com outras perspectivas, não é? Pois bem, o que ele diz aqui para a gente? A transição, o que é o período de transição? É que acontece o finalzinho de um período e início de outro. Finalzinho da Idade Média, da fase feudal, não é? Lembrando, feudal, o termo, feudal vem de feudos, significa terra, em que a terra passa a ter muita importância na Idade Média. Então, temos a transição da fase feudal para a Idade Moderna, apresentou algumas mudanças e rupturas que levaram a sociedade europeia a viver novas experiências. Dentre essas mudanças, destacaram-se o Renascimento Comercial, a formação dos Estados Nacionais, que eu já havia mencionado sobre esses Estados Nacionais na aula anterior, e o Renascimento Científico e Cultural. Ou seja, vamos ter uma mudança na cultura e uma mudança nos aspectos científicos. Na verdade, ficava bem claro que foram transformações que atingiam diretamente setores como a economia, a política e a cultura. No caso do Renascimento Científico e Cultural, porém, os historiadores debatem se foi apenas um processo evolutivo da ciência e cultura ou se houve rompimento com o processo cultural da Idade Média. Então, essa é a discussão. Foi um processo evolutivo ou foi um rompimento? É necessário, prosseguindo a leitura, é necessário entendermos que a Igreja Católica havia sido uma das instituições políticas que não tinham sofrido seras consequências diante da queda do Império. Já bati nessa tecla e volto a falar. A Igreja Católica não sofreu muito com a transição da Idade Antiga para a Idade Moderna, para a Idade Média. Pelo contrário, ela se fortaleceu durante a Idade Média. Durante a Idade Média, ou a Idade Medieval, como você queira chamar, não tem nenhum problema, a Igreja Católica se fortaleceu, ela consolidou o seu poder. A Idade Média, tanto é que a gente chama a Idade Média de período teocentrista, do teocentrismo, Império Romano do Ocidente, ponto. Voltando para o livro. Pelo contrário, durante toda a Idade Média, fortaleceu-se economicamente, uma vez que a maioria de seus integrantes eram senhores feudais. Em outras palavras, indiretamente, a Igreja controlava a economia feudal. A influência dos católicos foi vista também durante a formação dos Estados Nacionais em muitos países, em muitos países, como a Inglaterra. Diante disso, fica claro que a Igreja Católica influenciava a sociedade europeia e, consequentemente, fazia uso de estratégias para consolidar esse domínio. E uma das formas era o controle cultural. Então, você controlar culturalmente, você estava controlando a sociedade. E a Igreja Católica, ela exercia essa influência muito grande nas pessoas da Idade Média. Então, ela tinha uma força muito grande, gigantesca. Indo, saindo da página 74, indo para 75, nós temos aqui. Toda a produção cultural e científica tinha como base de exploração e divulgação a própria Igreja. A partir do fim da Baixa Idade Média, que foi uma fase de grandes transformações sociais, O controle cultural da Igreja Católica passou a ser contestado, mais precisamente, a partir do século XII. Então, a partir desse século XII, nós vamos ter os dogmas, esse controle cultural sendo contestado. As explicações que a Igreja Católica fornecia para os fenômenos do mundo em geral, fenômenos do mundo em geral, não mais, não mais satisfaziam uma sociedade em claro processo de evolução, em claro processo de questionamento, em claro processo de contestação. Tudo que estava acontecendo ali na sociedade, agora passava por um processo de contestação. Será que é certo? Será que é errado? Não é? É válido ou não é válido? Pode ou não pode? É dessa forma que acontecia. Não é? Aos poucos, as pessoas começavam a entender que existiam outras explicações. Outras explicações para as perturbações da sociedade. Então, o crescimento, a evolução da sociedade em todas as áreas, na ciência, o homem agora moderno é o homem contestador. Ele pergunta, por que isso? Por que aquilo? Por que ajuda daquela maneira? Então, tudo isso vai passar a ser uma característica da idade, muito bem, da idade moderna. E, na página 75, apresenta para nós duas imagens, não é? Uma, a parte de cima da página 75, que diz assim. Com o Renascimento, os artistas resgataram da cultura greco-romana o antropocentrismo, ou seja, o homem como tema principal. E, logo abaixo, logo em seguida aí, nós temos o homem Vitruvian, que é uma obra de Leonardo da Vinci. Você, eu tenho certeza absoluta que você já ouviu falar Leonardo da Vinci. Não é? Cientista, cientista, inventor, engenheiro, artista. Ele passeia por várias áreas. Um homem muito capaz, muitíssimo inteligente, que vai colaborar demais, de forma gigantesca, para o desenvolvimento desse período, desenvolvimento do Renascimento. Não é? Ele não se contenta em trabalhar somente a questão artística, ele vai passeando por outras áreas também. Com isso, vamos para a página 76, que diz assim. Com o Renascimento Científico e Cultural, 76. A arte, a política e a ciência passaram a ser entendidas de forma mais profunda e dentro do universo social em que a Europa está. Uma das bases fundamentais para a consolidação das transformações científicas e culturais foi o resgate da cultura greco-romana. O resgate, o resgate, o que eu falei no início, não é? O Renascimento nada mais é do que resgatar a cultura greco-romana. A valorização do homem, de forma mais profunda, de forma mais intensa. Não é? Pois bem, os renascentistas entendiam que, durante a Idade Média, houve uma estagnação. O que é estagnação? É você ficar parado. Não houve evolução. Pois só a nobreza e o próprio clérigo católico tinham acesso às inovações científicas e culturais. Geralmente, geralmente, controlados, não é? Controladas pela... Controladas pelos monges católicos. De forma preconceituosa, esse período que foi chamado de Idade das Trevas. Vamos avançar um pouquinho aqui. Na página 76. Sendo ruptura, o processo evolutivo, o renascimento científico e cultural, foi determinante para que a sociedade experimentasse uma nova fase social. Essas transformações que marcaram a reestruturação política, econômica e cultural, foram decisivas para fatos históricos que aconteceram séculos mais tarde, como a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e o processo de colonização da América. Como, por exemplo, na área científica, os estudos do astrônomo Nicolau Copérnico foram de grande importância para se pensar em um mundo totalmente diferente daquele defendido pela Igreja. Copérnico afirmou que a Terra girava em torno do Sol e não ao contrário, como defendido pelos católicos. A Terra girava em torno do Sol, só fica parada a Terra nos movimentos lá de rotação e translação. Então, hoje, isso foi comprovado, então, Copérnico, logicamente, não ia ser muito bem visto pela Igreja Católica, porque ele defendia teorias que não eram as que a Igreja Católica defendia, havia um choque, então. Outro cientista que reiterou a teoria heliocêntrica, a Terra gira em torno do Sol, foi Galileu Galileu. Tal ideia mostrou-se revolucionária a ponto de a Igreja condená-lo à fogueira da Inquisição. A fim de fugir da pena, Galileu teve que negar sua teoria. Prosseguindo a página 77, chegamos aqui, o local onde foi o berço e o desenvolvimento desse movimento chamado Renascimento. Diz assim, foi na Península Itálica que surgiu o Renascimento Científico e Cultural. Várias condições foram fundamentais para que isso ocorresse. A Península Itálica, durante o feudalismo, foi uma região de entrepostos, posto comercial, onde as embarcações paravam na Península Itálica, as que vinham do Ocidente, as que vinham do Oriente, para o Ocidente, paravam na Península Itálica. Ou seja, recebia diversas caravanas e pessoas de culturas, as mais variadas, as mais diferentes. O que contribuiu para o florescimento de suas cidades e, consequentemente, da burguesia. Veneza e Gênova são os exemplos desse fenômeno. Outras condições foram a estreita relação entre a economia e o Renascimento. Conforme se consolidava, a classe burguesa buscou financiar o desenvolvimento de técnicas para que o comércio se fortalecesse. Houve uma série de medidas que teve como objetivo fortalecer o comércio. Então, onde existe comércio, existe a movimentação e a circulação de moedas. E o Renascimento vai precisar, do ponto de vista artístico, de riqueza para dar estrutura para os artistas pintarem, para que eles pudessem produzir, não é? Então, houve ali um comércio forte. Evidentemente, vai ocorrer o deslocamento das pessoas para lá, gerando mais mercado consumidor e uma cadeia produtiva muito bem estruturada. É uma situação muito bem estruturada. E por isso que o Renascimento vai surgir lá. Um comércio muito forte, desde o feudalismo, desde a Idade Média, como o comércio era forte ali. Foi assim que surgiram instrumentos usados nas grandes navegações, como o astrolábio, as caravelas, os mapas cartográficos, entre outros. A retomada da tradição cultural clássica, isto é, da cultura greco-romana, que também foi muito, muito decisiva, pois a Península Itálica fazia parte do Império Romano, não é? Então, havia ali toda uma ligação, por fato, pelo fato de que a Península Itálica fazia parte do contexto da civilização greco-romana. Então, não foi difícil a absorção dessas ideias. Então, surgimento lá, na Península Itálica, de pessoas, mais de cem anos depois, começaram, vamos vasculhar, vamos, reviver esse momento e trazer de volta esse pensamento muito bem, este pensamento antropocêntrico. O surgimento, outro fator aqui do livro, que diz assim, o surgimento da figura do mecenas, que era um incentivador, financiador, cultural e artístico. Geralmente, contratava artistas para criarem obras que pudessem dar grande destaque aos atos dos próprios mecenas, que, em sua maioria, eram papas, príncipes e ricos mercadores. Não é? Ricos mercadores. Temos aqui, logo na figura, trazendo uma imagem de um mecena na Renascença, que patrocinava artistas, estudiosos, literatos. Entre os que se destacaram estavam os médicos, que tiveram muita influência em Florença, na Itália, na pintura, Corpo II, Médio Centro e sua família. Na página 78, nós temos aqui uma pergunta que vai colaborar para a nossa aprendizagem, que diz assim, o Renascimento surgiu na Península Itálica, vírgula, principalmente na cidade de Florença, e foi amplamente divulgado nos centros urbanos. Não é? Amplamente divulgado nos centros urbanos. Quais foram os fatores que levaram ao surgimento do Renascimento na Península Itálica? Qual é a resposta, então? Os principais motivos que fizeram o Renascimento surgir na Península Itálica foram? Dois pontos. A localização da região, vírgula, que eram entreposto para caravanas e pessoas de diversas culturas, o que proporcionava contato entre o Ocidente e o Oriente, no período feudal. O Renascimento comercial e o surgimento de uma nova classe social, vírgula, a burguesia, vírgula, que financiou várias expressões artísticas no desenvolvimento do Renascimento. Não é? Está bom assim? Pronto, pessoal. Muito bem. Vamos para o desenvolvimento novamente do nosso conteúdo. E nesse desenvolvimento, o transcorrer do nosso conteúdo, temos na página 79 as bases do pensamento renascentista. Quais características desse pensamento renascentista? O que é que nós temos aqui, então? Temos no século XV, o Renascimento científico e cultural assumiu uma fase de consolidação de suas ideias e concepções, que foram adotadas por boa parte da sociedade europeia. Boa parte da sociedade europeia vai adotar essas concepções, influenciando, assim, as principais transformações e inovações tecnológicas. O Renascimento apresentou cinco características fundamentais. Então, a gente vai perceber que é um classicismo que vai ter um classicismo, um hedonismo, um naturalismo e uma visão racional. Que visão racional é essa, professor? É uma visão que deixa de lado as emoções e os sentimentos, não é? Não é? Não é? Pronto. Vamos lá. Classicismo. Era o resgate, resgate dos conceitos da cultura, dos conceitos, vírgula, da cultura, política, filosofia e do pensamento grego, grego e romano. Não foi difícil o pensamento antropocêntrico surgir na Península Itálica, porque lá fica Roma e havia alguns resquícios, pensamentos da Idade Antiga. Então, não foi difícil imaginar que acontecia esse desenvolvimento, essas características, esse classicismo. Para os defensores do classicismo, o resgate da cultura, da antiguidade cultural, seria uma forma de combater o que eles chamavam de estagnação. Para combater a estagnação, que é uma visão preconceituosa que se tinha da Idade Média, era preciso, para combater esse preconceito, para combater essa estagnação que alegavam que a cultura, a Idade Média, não apresentava nada de evolução cultural, era preciso o quê? Resgatar os valores do homem, os valores da antiguidade clássica. Em que, da estagnação da Idade Média, a Idade das Trevas, em que a igreja controlou a cultura e houve pouco desenvolvimento científico. Nas produções de alguns artistas renascentistas, fica claro o impacto da mudança das rotas comerciais para a terra, para o mar. Por exemplo, os Lusíadas, de Luís de Camões, é um exemplo desse processo aí de mudança, desses impactos aí. E também, já a transição, seguindo aí o livro na página 79, a transição cultural a partir da própria igreja católica, que teve obras que trabalhavam as ideias de céu e de terra como a Divina Comédia de Dante Alighieri. Dante Alighieri. Bem, pessoal, na próxima aula nós iremos analisar e nos aprofundar no desenvolvimento dessas características do Renascimento, naturalismo, hedonismo, racionalismo. e vamos vivenciar também essas fases do Renascimento, o período, a fase do Renascimento, que é o 300, 400 e 500. Eu espero que vocês tenham absorvido o conhecimento, tenham percebido a linha do tempo que nós estudamos, os fatos como se sucedem, vasculhar sempre o que aconteceu antes. para a gente começar a ter um conhecimento cada vez mais consolidado dos fatos históricos. Tá bom assim? Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!